Durante o dia de hoje no auditório da FENAC aconteceu o evento Rotas da Inovação voltado para profissionais do setor coureiro calçadistas foram abordados no encontro Inovação e Sustentabilidade Com o objetivo de auxiliar na competitividade do setor coureiro calçadista a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro Calçados e Artefatos a Sintecal em parceria com o SEBRAE promoveu o evento Rotas da Inovação O projeto pretende incentivar a inovação e sustentabilidade nas empresas A ideia da rota da inovação vem diante de uma necessidade que o mercado tem Nós temos que buscar inovações e muitas vezes na busca de inovações a gente tem que respeitar algumas coisas Entre elas não adianta só ter algo novo mas esse algo novo tem que estar vinculado a uma questão de sustentabilidade hoje em dia Tornar o calçado brasileiro cada vez mais competitivo no mercado internacional usando a inovação a seu favor foram os temas abordados durante a palestra na manhã desta quarta-feira A ideia que nós vamos trazer é quão importante é inovar trazendo o tema sustentabilidade porque o mercado da indústria calçadista está discutindo o tema sustentabilidade e isso tornar as empresas do setor mais competitivas Se você não for inovador, se você não se preocupar com a sustentabilidade muito provavelmente você não vai ser competitivo e você não vai ser sustentável ao longo do tempo é isso que eu estou dizendo, você vai acabar morrendo a sua empresa vai acabar saindo do mercado A sustentabilidade e uso correto dos materiais na produção do setor coureiro calçadista de acordo com este palestrante é um dos fatores que influenciam na hora de competir com empresas de outros países E hoje para você comprar um produto, você como consumidora, você leva em consideração isso você já não quer comprar um produto que seja agressivo ao meio ambiente que não seja natural, que contenha por exemplo algum agroquímico algum produto que possa fazer algum mal à natureza ou às pessoas Então hoje para você desenvolver um produto você tem que pensar em tudo isso No mesmo evento também foi lançada a quarta edição do prêmio a Sintecal Petrobras de tecnologia em adesivos e processos de colagem para calçados A iniciativa tem como objetivo aproximar o meio empresarial das universidades e instituições de pesquisa e tecnologia A ideia geral é trazer os acadêmicos, trazer o pessoal da universidade para trabalhar junto conosco, fabricantes, empresas para que a gente possa fazer com isso um crescimento homogêneo e natural Sempre preocupado de trazer as ideias que são conceitos que estão dentro das universidades a prática e a aplicação daquilo que está dentro da indústria